Roberto Neto ao vivo meu irmão, aqui é só paixão, um grande abraço em especial o meu estado da Bahia, Alô Candeias, Feira de Santana, Salvador, e a minha querida Irecê, simbora convida! Meu ex-amor, se não for bem de muito, dê-me uma chance pela última vez, Posso apelo de quem canta e chora, que seu ex agora não quer ser mais ex, Faz comigo um fim de semana, em uma cabana presa aos meus abraços, E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir noutros braços, E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir noutros braços, Um abraço aos meus amigos, Carlinhos da Pita, e João Rufino, na cidade de Irecê, Toque em meu rosto, se aquece em meu corpo, receba o título de minha mulher, Torna possível o quase impossível, só será possível se você quiser, Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amado, Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada, Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada, Como geólogo do seu coração, desde que eu veja seu corpo sem véu, Me ponha solto num quarto trancado, eu faço um pecado que nos leve aos céus, Depois da volta da troca de afeto, no seu alfabeto eu vou do A ao Z, E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G, E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G, Como geólogo do seu coração, desde que eu veja seu corpo sem véu, Me ponha solto num quarto trancado, eu faço um pecado que nos leve aos céus, Depois da volta da troca de afeto, no seu alfabeto eu vou do A ao Z, E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G, E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G, E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G, Amar seus defeitos é minha virtude, eu mudo de casa caso você mude, Em mel não sobra, não coloque, seu rosto é perfeito sem nenhum retoque, Não mude o corte nem pinte os cabelos, você faz moda sem seguir modelos, Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você, Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Quem muda o cara até muda a consciência, é essencial manter a essência, Mesmo com arte o artificial, não destrói o brilho do que é natural, Você tem algo que só Deus explica, quanto mais simples mais bonita fica, Como foi ontem que seja amanhã, eu nasci seu homem, vou morrer seu fã, Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixonar, Roberto Neto, é só paixão, Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual, Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar, Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar, Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém, Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual, Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor, Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo, Não vamos mais se enganar, tem marca nessa vida que o tempo não vai apagar, Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar, Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém, Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual, Fiquei mal, fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor, acabou, Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém, Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual, Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor, Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém, Pode ir, tudo bem, pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual, Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor, Você não sabe o que é amor, você não sabe o que é amor, Roberto Neto, ao vivo, é só paixão, telefone pra show, sete quatro, três meia quatro, um, cinco cinco oito quatro, simbora! Valeu, valeu a pena, enquanto durou, só ao seu lado eu fui muito feliz, foi bom sentir seu calor, O vento que me trouxe aqui, é o mesmo que vai me levar, Vou dormir pensando em ti, nos meus sonhos você vai estar, Vou dormir pensando em ti, nos meus sonhos você vai estar, Tchau, 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 adeus amor, Vou partir do mais levando essas lembranças no meu coração, Tchau, 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 eu voltarei, Para viver de novo com você, toda essa emoção, Roberto Neto, ao vivo, é só paixão! Valeu, valeu a pena, enquanto durou, Só ao seu lado eu fui muito feliz, foi bom sentir seu calor, O vento que me trouxe aqui, é o mesmo que vai me levar, Vou dormir pensando em ti, nos meus sonhos você vai estar, Vou dormir pensando em ti, nos meus sonhos você vai estar, Tchau, 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 adeus amor, Vou partir do mais levando essas lembranças no meu coração, Tchau, 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 eu voltarei, Para viver de novo com você, toda essa emoção, Tchau, 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 adeus amor, Tchau, 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 adeus amor, Eu voltarei, para viver de novo com você, toda essa emoção, Toda essa emoção Toda essa emoção Nada é por acaso Você chegou em minha vida como um sonho bom Céu iluminado Você completa o cenário dessa história de amor Eu bem é que sei o quanto é bobo o meu coração Pra se apaixonar ele excede toda a razão Não quer saber se vai ser sim ou não Beija minha boca nem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Beija minha boca nem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Vai, 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 vai me amar Vai, 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 vai me amar Vai me amar Com meu violão eu te conquistei A prova é a prova é a canção que eu lhe dediquei Eu bem é que sei o quanto é bobo o meu coração Pra se apaixonar ele excede toda a razão Não quer saber se vai ser sim ou não Beija minha boca nem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Beija minha boca nem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Vai, 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 vai me amar Vai, 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 vai me amar Vai, 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 vai me amar Vai me amar É... Você, como aceitar que vai embora, não é tão fácil quanto parece, um grande amor nunca se esquece. Um rosto lindo que me faz sonhar, um beijo quente que me faz vibrar. Ah, ficar com você é simplesmente tudo, dona do meu mundo, luz dos olhos meus. Ah, ficar com você é tudo que eu quero, por Deus eu te espero, mas por enquanto adeus. Um rosto lindo que me faz sonhar, um beijo quente que me faz vibrar. Ah, ficar com você é simplesmente tudo, dona do meu mundo, luz dos olhos meus. Ah, ficar com você é tudo que eu quero, por Deus eu te espero, mas por enquanto adeus. Ah, ficar com você é simplesmente tudo, dona do meu mundo, luz dos olhos meus. Ah, ficar com você é tudo que eu quero, por Deus eu te espero, mas por enquanto adeus. Eu quero convidar o meu amigo Tairone Cigano, o cigano mais apaixonado do Brasil, pra fazer essa música comigo. Simbora! Valeu, Robertão! Tairone, quero me abrir com você, minha vida é sofrer por alguém que não me quis. Eu tô bebendo pra acalmar meu coração, ele está na contramão, precisando ser feliz. Eu que pensava que o meu peito era de aço, ela fez ele em pedaços e de quebra pediu, fiz. Oh, Alberto Neto, ela também me deixou, é por isso que eu estou nesse beco sem saída. Tô precisando com alguém desabafar, eu me sinto em alto mar feito um barco à deriva. Contigo eu vou beber aqui nessa mesa, peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas. Contigo eu vou beber aqui nessa mesa, peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas. Ela é breiteira, ela é bandida, parece não ter coração, não sabe o que é paixão, e destrói as nossas vidas. Vamos simbora! Ela é breiteira, ela é vagal, no início é beleza, é manjar de sobremesa, mas no fim só nos faz mal. Tairone, quero me abrir com você, minha vida é sofrer por alguém que não me quis. Eu tô bebendo pra acalmar meu coração, ele está na contramão precisando ser feliz. Eu que pensava que o meu peito era de aço, ela fez ele em pedaços e de quebra pediu, fiz. Roberto Neto, ela também me deixou, é por isso que eu estou nesse beco sem saída. Tô precisando com alguém desabafar, eu me sinto em alto mar feito um barco à deriva. Contigo eu vou beber aqui nessa mesa, peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas. Ela é breiteira, ela é bandida, parece não ter coração, não sabe o que é paixão, e destrói as nossas vidas. Ela é breiteira, ela é breiteira, ela é vagal, no início é beleza, é manjar de sobremesa, mas no fim só nos faz mal. Ela é breiteira, ela é bandida, parece não ter coração, não sabe o que é paixão, e destrói as nossas vidas. Ela é breiteira, ela é vagal, no início é beleza, é manjar de sobremesa, mas no fim só nos faz mal. No início é beleza, é manjar de sobremesa, mas no fim só nos faz mal. Valeu, Pairoli! Valeu, Roberto Neto! Roberto Neto Roberto Neto ao vivo é só paixão Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Te lembrar Se for preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração perderia, duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se for preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração perderia, duas vezes você Todos meus sonhos são seus, pois comigo você sempre está Todos meus sonhos são seus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Te lembrar Se for preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração perderia, duas vezes você Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim Do terrível espinho do pecado eu crizei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui monte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Do terrível espinho do pecado eu crizei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou 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 É paixão da minha vida, silva Já é madrugada Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Nesse desatino, afogando as láguas, tô te machucado Sem ela Sem ela é costume, eu chora de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo Tô louco Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer de amor por ela Roberto Neto Se eu não esquecer Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer de amor por ela Eu sei que vou morrer de amor por ela Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer de amor por ela De amor por ela De amor por ela De amor por ela Roberto Neto É só paixão Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos e amar Quero fugir Dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam Mas deixam pedras por todo lugar Me vestido, tão carente Dessas loucas Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido Fica perdido, se entrega e ama Que passam Mas deixam pedras por todo lugar Fica perdida Fica perdido, se entrega e ama Lágrima Lágrima no teu rosto Se não há Vejo o vento a secará Quero guardar pra sempre Aqui em meus lábios Este sabor gelado Do lado do nosso ades Vou conhecer o mundo Que não conheço Vou conhecer o mundo Senti muita tristeza E solidão Está caindo uma lágrima No teu rosto Se não há Vejo o vento a secará Quero levar Quero levar pra sempre Dentro do peito Esta lembrança Eu guardo no coração É como sempre A vida que nos separa Mas lembrarei Pra sempre Do nosso amor Roberto Neto É só paixão Vou conhecer o mundo Que não conheço Senti muita Senti muita Tristeza E solidão Está caindo Uma lágrima No teu rosto Se não há Vejo o vento a secará Quero guardar Quero guardar Pra sempre Aqui em meus lábios Este sabor gelado Do nosso ades Do nosso amor Do nosso amor No instante No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira Uma fogueira acesa Vem te queimando Dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar Que eu respiro Porque eu lhe dei Meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos Do fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos Do fundo da nossa gaiola Roberto Neto É só paixão Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo É o segredo Da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos Do fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos Do fundo da nossa gaiola Roberto Neto É só paixão Conheci Conheci Certa vez Alguém que mostrou-me Todo encanto Dos rios Dos montes Das flores Das noites De lua Vinha sempre Pelas manhãs Me mostrando Os lírios Dos campos Ouvíamos Ouvíamos juntos O canto Das garças Tão lindo Que me ensinou A sentir O amor Que mostrou O mundo De sonhos Os pássaros Sempre cantavam Quando ela passava Onde ela está Preciso saber Sem seu amor Não posso viver Que me dera Poder Me encontrar Novamente Com ela Jamais Pensei Um dia Sofrer Acreditei E nunca Perder Seu amor Seu olhar Seu sorriso Seu jeito Tão doce Tão negro Mas ela se foi Os passarinhos Não cantam Mas já não há Noites de lua No céu as estrelas Elas choram Em forma De chuva E ela chegou Pra mim Falou Até a vista Desde então Eu não acho Prazer Em mais nada Da vida Onde ela está Preciso saber Sem seu amor Não posso viver Quem me dera Poder Poder Me encontrar Novamente Com ela Jamais Pensei Um dia Sofrer Acreditei E nunca Perder Seu amor Seu olhar Seu sorriso Seu jeito Tão doce Tão negro Mas ela se foi Onde ela está Onde ela está Preciso saber Sem seu amor Não posso viver Que me dera Poder Me encontrar Novamente Com ela Jamais Pensei Um dia Sofrer Acreditei E nunca Perder Seu amor Seu olhar Seu sorriso Seu jeito Tão doce Tão negro Mas ela se foi Mas ela se foi É paixão da minha vida No céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho A esperar Por você Mas eu sei Que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh! 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 Candida Eu vou por aí Sem destino Não faço de um peregrino Que caminha sem razão Oh! Oh! Candida Eu já não sou nada Na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que eu era o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Candida, eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Roberto Neto, ao vivo É só paixão Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Candida, eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti